Nossa, e mais duas traironas aí, rapaz. O Moreira é o rei das traíras, hein? Aí, Brutas! Olha o tamanho da trairona que a gente me tirou aqui. Olha a varinha... Fala, rapaziada, da página Pescador de Roi, do canal no YouTube Pescador de Roi. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui com o Marcelo, 3103. E, rapaziada... Vamos levar ele lá na vala da fartura hoje, rapaz. Lá na... O Moreira já está esperando nós com as iscas lá. Pessoal lá, você sabe que o negócio é bom lá, hein? Pega os trairão top lá. Logo agora deu uma chovida, né? Deu uma enchida na lagoa, no valo lá. Vamos ver se sai umas Brutas lá hoje, beleza? Acompanhe nós aí, tamo junto. Isso aí. Saindo de São João Batista aqui agora, umas duas e meia. Mas, olha, o Moreira está esperando nós. Está dando uma garoinha. Mas vamos se achar com ele lá. Chegando lá, nós já... Demos continuidade no vídeo aí pra vocês aí. Fala, Zara, então. Já estamos aqui na vala aqui. Eu falei vala da fartura. Está aqui com o nosso amigo Eloy. E daí, Eloy? O Eloy gosta de uma caçada também, né, Eloy? Gosto. Gosto de uma pescaria, uma caçada. Gosto de uns vídeos de peça. Trouxe nós esse lugar top aqui. Estamos aí de novo, ó. Estamos aqui com o Moreira. O Moreira só está dando umas batidas ali já, rapaz. Para ver. Olha. Vamos ver se saiu uma aqui. Aquele dia ele já... Estou aqui com o Marcelo, 3103 também. E tem uma pescadora mirim aqui. Você que perdeu a trairona aquele dia? Se quase puxou para dentro da água, então. Mas, olha só. Como é que é teu nome? Yasmin. Yasmin, rapaz. Ela está com o Marcelo, 3103. Primeira vez aqui, né, Marcelo? Primeira vez aqui, mano. Como é que é? Lagoa da... Lagoa da... Vala da Fartura, hein. Beleza? Então acompanha o vídeo dele, mas eu vou arrumar meu material também. E bora pescar. É bruto. Calma aí. Calma. É bruto. Segura, mano. Segura. Levanta, bicha. Levanta, bicha. Levanta, porque é bruto. Aí é outro. E é bruto. E é bruto. Ah, Moreira. Outra aí, não. Olha aí, Moreira. Muito bruto. Rapaz. Boa, boa. Isso aqui é o Moreira, educador de traíso. Mostra aí, Moreira. O teu equipamento aí, Moreira. Muito caro, né? Mostra aí para nós aí. Bambuzinho, pintado. Olha aí, Marcelo, 3103. Essa é a baita da traíra aqui do Valinho. Essa é do bambu. Olha o tamanho, bicha. Show de bola, rapaz. Vamos tirar bem. Um mato aí de brabo. Bem fisgada. Olha só. Mostra lá para nós. Pega bem certinho a bicha. Deixa a vara ali do ladinho. Aí. Isso aí, ó. Traíra é linda, né, Moreira? Linda, linda. Olha o tamanho da... Essa foi a papiazada aí, né, meu irmão? O pescador de arroz do Marcelo, 3103. Show de bola. Nossa, mais duas traíronas aí, rapaz. O Moreira é o rei das traíra, hein? Mais um vídeo para vocês, top demais aí. E só está começando. Chegamos agora, rapaz. Chegamos agora na pescaria. O Moreira já está educando as traíronas, hein? Beleza, rapaz. Essa vale é da fartura, né, Moreira? Essa é da fartura. Show de bola. E olha o canição aí do Moreira. Ele mesmo que fez esse canisso, rapazé. E só está educando as bichas aí. Vai, Yasmin. Vai, Bruta. Olha o tamanho da traírona que a Yasmin tirou aqui. Olha a varinha ali, rapaz. Olha aí. Olha lá. Meu Deus do céu, está a mãe desse bicho. Olha a Yasmin aí, ó. O tamanho da Yasmin aí de traírona, né? Para quem que vai essa traírona, Yasmin? Para tua mãe? Fala, rapaziada. Então, Moreira, que trouxe mais um aqui. Pegou lá no banhadão. Essa aqui é pretona, né, Moreira? Olha, compridona, bichona, velho. E com essa traírona aqui do Moreira, nós já vamos encerrar esse vídeo, né, Marcelo? É isso aí. Já deu uma pescaria boa já. Chegamos meio tarde, no ponto de pesca aí. Mas deu para Deus. Saiu uma saída bonita aí. Saiu uma saída bonita aí. Beleza? Se está indo mais alguma coisa, nós botemos no vídeo aí, beleza? Um abraço para todo mundo aí. Já se inscreve no canal, deixa o like aí, para nós. Beleza? Tamo junto. Fiquem todos com Deus.